Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para mostrar algumas comprinhas que nós fizemos para o nosso bebê. Algumas são de roupas, outras são de alguns utensílios. A gente está comprando pouquinha coisa. Eu tenho um pensamento comigo que eu acho desnecessário a gente estar comprando muita coisa para o bebê, ainda mais esse nascido, porque é uma fase que está sempre em desenvolvimento e perde muito rápido. E além de ocupar espaço, é gastar dinheiro à toa. Então eu estou comprando bem pouquinho. Opa, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Eu estou comprando bem pouquinha coisa, mas o que eu acho que vai ser necessário, o que vai ser útil. E de acordo com o que o bebê for precisando, a gente compra também. Claro que está faltando algumas coisinhas. Até o bebê nascer, isso a gente coloca em ordem. Mas eu decidi mostrar as que nós já estamos comprando. Achei bem fofinho, comprei algumas roupinhas e vou estar mostrando para vocês. Só tomar uma água aqui. Eu vou mostrar primeiro as comprinhas que eu fiz semana passada no mercado. O Alsham, ele tem muito dele aqui em Portugal. E tem muita coisa barata. A maioria dos mercados aqui, eles vendem roupa, vendem coisa para bebê, para criança, adulto. Então eu comprei lá. Uma das primeiras coisas que eu comprei lá foi essa banheira aqui. Ela é a banheira marca do mercado mesmo, do Alsham. Se eu não me engano, eu paguei nela R$ 6,99. Muito baratinha. Eu acho que o tamanho dela ideal não é muito grande, nem muito pequena. Lá também comprei essa toalha de banho. Achei ela muito bonitinha. Ela tem uma orelhinha aqui. Eu paguei R$ 7,99 nela. E vem com esse saquinho, que eu não sei para o que que usa, mas veio nela. Esse aqui, que eu vou tirar quando lavar. Comprei os macacãozinhos também, de 1 a 3 meses. Eu comprei esse azulzinho, muito fofinho, listradinho. Tem um ossinho aqui, já vem com a toquinha. E ele de R$ 9,99, eu paguei R$ 4,99, gente. Muito baratinho nesse mercado. Muito fofinho. Comprei esse outro aqui. Fui lá também. Aqui já tem um coelhinho, tem estrelinhas. Tem essa partezinha aqui, se você quiser colocar a mão, fechar a mão no bebê. Vem com a toquinha. E de R$ 9,99, R$ 4,99. Ó. Tamanho é R$ 56,00. Lá também comprei esse outro macacãozinho, que é parecido com o primeiro. Porém, muda a cor. Tem pezinho, tem toquinha, se quiser fechar a mão. E de R$ 9,99, eu paguei R$ 4,99 nele. Muito fofinho. É algodão. Comprei lá também esse outro macacãozinho aqui. Ele é um pouquinho maior, o tamanho dele é 62 centímetros. E de R$ 6,99, eu paguei R$ 2,99 nele. Olha que gracinha de dinossauro. Achei muito lindo. Então, nesse tamanho eu comprei só isso. É de 1 a 3 meses. Eu ganhei algumas coisinhas também. Então, de 1 a 3 meses eu devo comprar só a bode, alguma calça, alguma coisa assim. Tá aqui. As que eu comprei de 1 a 3 meses. Foram 4 macacão. E eu já tenho, né? Igual foi o que eu ganhei. Já tenho muita meia, muita meia. Então, eu não vou comprar meia. O que eu devo comprar é o bodezinho mesmo e a calça. E eu fiz umas comprinhas também na Zip. Zip é uma loja muito boa que tem aqui de roupa infantil. Já comprei pro Isaac lá. Tem online e tem a loja física. As outras que eu comprei foram online. Tanto pro Isaac, tanto agora pro bebê. E eu vou mostrar. Essas aqui eu comprei foi de... A partir de 6 meses. Pra usar com 6 meses. Eu ganhei algumas coisinhas 6 meses também. Então, não tô comprando muita. Esse aqui. Gente, ele é muito fofinho. Ele é todo listradinho. É um beijo com marrom bem clarinho. Aí tem elefante. Tem jacaré. Tem... Parece que é um ursinho aqui. Tem ele de... Aqui tá R$12,99, mas eu acho que eu paguei nele foi R$7,99. É 100% algodão também. Comprei também... Deixa eu só passar aqui. Ah, tá aqui em cima. Aqui, ó. Também na loja da Zip eu comprei esse de veludo. Ó, muito fofinho. Ele eu paguei, se eu não me engano... Ah, tá. R$6,99 que eu paguei nele. É de 6 meses também. Comprei um conjuntinho. Que é essa blusinha aqui. Aqui tá em inglês, mas tá escrito Boveja. Eu traduzi. No Google. Vem com essa calça lindinha também. Tem um monte de ovelhinhas. Lindo, gente. Sempre saiu de algodão. E nele eu paguei R$12,99 nesse conjuntinho. Comprei um outro conjuntinho também. Que vem essa jardineira linda, 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 linda. Que tem esse desenho de caminhão, de cerquinha, árvore. Ó. A jardineirinha. Que vem com essa blusinha aqui, ó. Que você pode trocar a blusinha. Nesse conjuntinho eu também paguei R$12,99. Comprei também esse conjuntinho. Ó. Esse macacãozinho. É de ursinho. Ó. A beiradinha é bordada. Acho que é bordada que foi. Tem pezinho. E ele é um... É um branco, mas... Não, na verdade ele é um beige. Com os ursinhos, a marrom. Ó. Ele vem com essa manta. Apesar de ser seis meses, vem com manta. A manta tem o desenho do ursinho aqui. E a toquinha. Ó. Bem fofa. Tudo também é 100% algodão. E esse aqui eu tô na dúvida. Se eu paguei R$12,99 ou R$7,99. As três peças. Então, na zip foi isso. De roupa. Por enquanto, eu comprei só isso. Eu ganhei roupa de um aninho também. Ganhei mais roupa de seis meses. Vou usar a partir de seis meses. Ganhei de um mês. E comprei essas também de um mês. Aí falta eu comprar alguns bodizinhos e calça que eu falei. Então, essas são as compras que eu fiz no Alchã e na zip de roupa. E comprei também a Tachama Saga no outro mercado, aqui perto da minha casa. Aqui também vende roupa. Vende roupa pra adulto, pra criança. Ele chama Eleclerc. É bem perto aqui onde eu moro. Eu comprei o colchão do beijo do neném. Ai, gente, eu tô apaixonada nele, que ele é lindo. Ele tem desenhado rinoceronte, onça, elefante. Essas arvorezinhas. Muito lindo. Ele aqui, ó. Fica aberto, igual tá aqui na foto. E nele eu paguei R$16,99. E o bom é que ele dobra, dá pra levar. Se precisar viajar, alguma coisa assim. O berço a gente ganhou. Então, a gente comprou só o colchão pro berço. E esse colchão eu comprei tem um mês e pouquinho. E comprei nessa mesma loja, Leclerc, uma bolsa. É um breast kit. Da Dover. Muito linda. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Tava na oferta. Eu aproveitei e comprei. Essa bolsa é linda aqui. Não vem fio caro Dover, nem nada. Eu achei o tamanho dela bom. Dá pra levar pra maternidade. Tava na oferta e vem com alguns produtinhos nela, que eu achei muito bacana. Produtinhos que podem ser usados no bebê a partir do nascimento. Não tem cheiro. É testado. Não causa alergia no bebê. E aqui dentro vem lenço umedecido, sem cheiro, anti-alérgico. Vem essa loção. Passar no corpo do bebê também, sem cheiro. É tipo, pra usar assim que o bebê nasce mesmo. Vem um shampoo pra passar no bebê. Ele tem um cheiro muito suave, muito suave. Quase que não aparenta. Um gel de banho. Também pra usar no bebê assim que nasce. Essa linha toda que tá aqui nessa bolsa é pra usar assim que o bebê nasce. Veio um sabonete em barra. O cheirinho é muito suave, gente. Praticamente não tem cheiro. Mas é muito suave da duvem. Veio uma pomada pra assadura. Deixa eu até abrir. Pra passar no bebê assim que nasce. E a bolsa, gente. Eu acho o tamanho dela ótimo. Dá pra colocar as coisinhas do bebê aqui. Muito bonita. Ela é um branquinho com essas bolinhas e esse cinza. Achei muito bonitinho e o valor tava muito em conta. Não lembro quanto que eu paguei. Eu acho que de R$39,90. Eu paguei R$19,90. Alguma coisinha. A bolsa mais essas coisinhas que vem dentro da bolsa. E eu acho que só isso que eu comprei por enquanto. É pro bebê. Que foram as roupinhas, a bolsa, a banheira, o colchão. Ah tá, eu comprei o carrinho também. O carrinho eu comprei de segunda mão. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Gente, o carrinho tá ótimo. Em ótimo estado. E eu paguei nele, se eu não me engano, 40 euros. O carrinho com bebê conforto. E o carrinho eu comprei bem no início. Assim que eu descobri que tava grávida. Que eu vi na oferta. Eu vi no AliX. Aproveitei e comprei. Gente, eu não tenho problema nenhum em comprar coisa usada. Em usar coisa usada. Porque eu acho que é uma forma da gente economizar. E também dar valor às coisas que uma outra pessoa usou. Porque tem coisa que tá praticamente nova. Então não faz sentido eu não comprar ou não usar. Porque já foi usada. Se tiver bem conservada. Nem se não tiver estragado. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. E essas são as comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu vou gravar um outro vídeo. Mostrando as coisinhas que eu ganhei pro bebê. E as que eu comprar mais pra frente. Eu vou mostrar também. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês. Então gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe o joinha. Todo mundo fala isso. Mas eu também vou falar que o meu canal é novo. E é isso, gente.